Eu sei, vocês gostam, vocês pedem, é isso que vocês querem, vocês querem ver destruição Todo vídeo é Scorpion, explode o mundo, Scorpion, explode isso, explode aquilo Então hoje, vamos trazer pra vocês, batidas realistas no GTA V Vem comigo E aí meus queridos, tudo certo? Scorpion, bem-vindos a mais um vídeo Hoje é, batidas realistas do GTA V E é o seguinte, o nome é auto-explicativo, eita Então, basicamente hoje, os carros do GTA V, eles estarão com uma modificação Que qualquer batidinha não vai ser igual ao normal no GTA Quando você bate, não muda nada no carro Dessa vez, vai bater e vai modificar muita coisa E essa é a graça que eu sei que vocês gostam de ver, destruição Então eu vou mostrar pra vocês, vou dar uma palhinha pra vocês Vamos procurar aqui um, meu Deus Eita, caramba Eita Pô, eu queria bater de frente, mas vocês já conseguiram ter uma noção do que eu tô falando Não explodiu tanto quanto eu queria, mas vocês vão entender agora É, dá pra perceber, guys, que vai amassar bem o nosso carrinho Então, basicamente, o vídeo de hoje é de destruição de carros Eu achei interessante trazer isso aqui Meu Deus, cuidado, gente Ai, meu Deus Eu achei que seria interessante Eu espero que vocês gostem É um vídeo bem diferente Ih, meu Deus, olha a gente tá nosso carro, véi Calma aí, eu não consigo virar Ah, eu não consigo virar Eu não consigo virar Eu não consigo virar, meu Deus Bom, vocês já conseguem ter uma noção do estado do nosso carro Parece que ele chupou ele mão azedo e fez careta Olha a placa dele, véi Será que é proibido... Eita, meu Deus Será que é proibido andar assim na rua? Tô nem aí, mano Scorpio é a lei Olha isso, cara Eu não consigo virar, tá vendo? Ó, ó Não vira Simplesmente não vira Olha aqui Simplesmente não vira Eu vou bater, meu Deus É muita sorte pra criança só Ai, caramba Uh É impressão minha a gente perdeu a roda Ih, ih, ih Olha isso, véi Ai, caramba, mano Vamos estacionar nosso carrinho em algum lugar Aqui, ó Aqui tá bem estacionado Ai, caramba Espera, meus queridos Uh Tá tudo bem, minha querida Minha senhora, a senhora tá bem? Olha o estado que ficou o carro Não sei se vocês sabem Mas quando bate o GTA 5 Não fica nem 1% Disso daqui de amassado Agora tá bem amassado mesmo Peraí, meu senhor Empresta o caminhão, por favor Por gentileza Só vou pegar emprestado, tá? Um dia eu te devolvo Não tô te apontando uma pistola Porque eu tô te roubando Apenas uma forma diferente De se pedir emprestado Se liga, guys Vamos ver o estrago que vai dar Pum Vamos lá Nossa, eu não consegui ver direito Ai, o carro deveria estar parado, véi Calma, vamos pegar o carro parado Na contrabão Na contrabão vai ser gostoso Ai, guys Tá na hora do teste Vamos procurar o carro pra gente fazer o teste Calma Ai, droga Não Uh Ai, ah Ai, meu Deus Meu cidadão, me desculpa Não era pra você ser o testado Perdão Vamos lá, guys Tem um carro ali nos esperando pra batida 100 por hora 3, 2, 1 Vamos ver no que vai dar, moleque Nossa senhora Tá Pega Nossa senhora Virou uma sardinha Olha isso, cara E dá pra passar mais Agora sim, pessoal Agora sim Vamos lá de frente Nossa Tá Pega Olha isso, moleque Agora sim Virou uma sardinha Sardinha Eu tô desconcentrado no vídeo Porque tem uns vizinhos Que hoje é quarta-feira São meia-noite e 13 E tem uns vizinhos Eu tô até agora esperando Pra eles pararem de gritar Pra eu gravar E esses caras não param de gritar Quem que fica até meia-noite e 13 De uma quarta-feira Gritando e fazendo festa Vocês não tem o que fazer não, cacilda Não tem trabalho amanhã Desde as 7 horas Esperando esses vizinhos Não para Guys, dá uma olhada Parece que o nosso carro Ele ficou triste Olha a carinha dele, velho Ai, tá vazando gasolina Tá pegando fogo, bicho Corre, moleque É doido, doido Vamos dar um super salto Pra gente deixar o nosso carro Mais triste ainda Vai Não, não deu Agora deu Nossa, a gasolina vazando Meu Deus Nossa, tá pegando fogo, moleque Deu ruim Ai, deu ruim Deu ruim Tá, o que eu faço? Senhor, você gostaria de um carro Estilo Velozes e Furiosos? Vem aqui, meu senhor Pega esse carro aqui de presente Meu senhor Ai, meu Deus do céu Melhor meter o pé daqui Valeu, falou Ui, tô safe Guys Agora A brincadeira ficou radical A brincadeira ficou de doido, doido Estamos no topo Num ponto mais alto No prédio mais alto De Los Santos O topo do Maze Bake E aqui estamos com uma vaca O carro vaca Então Nossa senhora Eu só bati um pouquinho Olha o amassado que deu Então é o seguinte, pessoal A brincadeira vai ser simples É só pular Uhul Vamos ver no que vai dar, moleque Vou cair bem de frente Bem de frente assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Um Que é isso, Franklin? Por que saiu? Ai, meu Deus Não, vaca Desvira a vaca Ai, droga Tá, pega, galera Olha o estado Que ficou o nosso carro A parte da frente, moleque Ih, eu quero descer de novo Agora vai, pessoal Cai de bunda Cai de bunda Bate a bunda no chão Não é funk Mas bate a bunda no chão Vai, vai, vai Beleza Vamos pegar isso aqui em câmera lenta Isso que é imagem Isso que é imagem Galera, tranquilona aqui Vendo um carro caindo Vamos lá 3, 2, 1 Tá, pega Não, eu ainda não vi o estrago Quero ver o estrago Quero ver o estrago Ó, amassou bem, mano Amassou bem Esse mod aqui eu curti, cara Olha isso É uma amassada gostosa, né, cara Opa Fala, meu querido Eu quero ver o que dá Se cair de lado, cara Vamos ver o que acontece Calma aí Cai de ladinho Beleza Nossa senhora Ih, prendeu as duas rodas Daqui já era Prender as duas rodas já era Ô, vacilão Morreu Ih, isso que dá Morreu Esse daqui é o modelo original E esse daqui É o modelo destruído E deixa eu ver, ó Olha como é que amassa fácil Olha isso Um chutinho Já amassa o bichano Ó Nossa senhora Tá parecendo papelão, véi A brincadeira vai ser um pouco diferente Agora nós temos aqui um Insurgent Que é esse carro aqui gigantão E do outro lado Nós temos uma mulher brava Não Nós temos Era pra ter um carro ali E do outro lado Nós temos esse carrinho aqui A ideia é o Insurgent Vim de frente com a gente E dar o choque Vamos ver Vamos ver como é que vai ser destruído Quem vai ser destruído? Obviamente vai ser esse carro Mas vamos ver o quão destruído ele vai ser Bom, guys Quando eu apertar o botão Aquele carro vai começar a se mover A 6 por hora Então, 3, 2, 1 Vai Beleza, ele tá vindo? Ele tá vindo? É, ele tá vindo Meu Deus do céu Meu Deus Nossa senhora Calma aí, véi Calma aí, calma aí Para de salvar meu carro Meu Deus do céu Tá, amassou mais ou menos Não é que eu tô frank Bom, você não tinha amassado antes Agora amassou Lá, 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 lá Olha isso, cara Olha o estado que ficou Nosso carrinho, mano Você é doido, doido Ô, carrinho Você não aguenta nem um caminhãozinho Passar por cima de você? Só uma rodinha, ó Só uma rodinha Isso, delícia, ó Aí, meu querido Ó, ó Eita, perdeu a rodinha Olha a situação No nosso carro, véi Eita, sem roda Meu Deus, como é que dirige isso? Tá vendo que ele tá meio curvado? Tá, como é que faz pra dar um rolé Num carro desse, véi? Olha isso, mano Eu precisava de pelo menos duas Leviosa É, galera, o carro foi pro céu Whatever Eu acho que tem um lugar bem interessante Pra gente ir pra testar esses carros Só queria ver se amassava Vocês vão curtir, mano Acho que a ideia é boa Beleza, caras Encontrei o lugar que eu queria Vamos estacionar aqui Gostoso Ai, meu Deus Ui, ai Ô, droga Ai, pessoal Tô preparado pro que der e vier E ainda assim Eu quero morrer com estilo, rapá No teto solar Vem, quero ver Quero ver o trenzinho Hã? Hã? Cadê o trenzinho? Logo, mano Não tem mais trem no GTA, véi? O que aconteceu? Ó o trem vindo Achei, finalmente Vem Vem com o pai, trem Vem com o pai Nossa senhora Eita, pega Já deu uma amassadinha Eu quero pegar Eu vou parar com tudo Só pra ver no que dá Beleza, parou aqui Aqui tá bom Beleza, agora vai Pera, será que dá tempo De colocar uma parede aqui? Calma aí, calma aí Calma aí Dá tempo sim Objeto, favorites Eu tenho parede salva Não, não, não Isso aqui não Um sofá Um sofá Eu já posso dar um frozen nele E daí ele não se move Então vai ser como se o meu carro Ficasse imprensado Numa coisa muito forte Beleza, acho que vai ficar Bem interessante isso aqui Vem, trenzinho Ativando câmera lenta Isso vai dar B.O Isso vai dar B.O Moleque Olha só que doideira Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Calma, Franklin Pra onde você tá indo, Franklin? Meu pai amado Pra onde o Franklin foi, cara? Nossa Eita, pega Ih, mano Isso aqui foi muito estante Nossa, eu fui muito Nossa Eu fui um mito agora Tá maluco Merece o like aí A sua inscrição Sério, isso aqui foi doideira Esse foi o estado Da brincadeira Do nosso carrinho, cara Olha o teto solar Olha o teto solar Foi pra fora, véi Fazer o seguinte Vou entrar dentro do carro Vou tentar ligar o teto solar Calma aí Ó, ó Ih, mano Ainda funciona Cês viram que a gente só saiu da pista Pelo fato Que esse sofá aqui Era muito pequeno Então Vamos dar Mão peguetizada Nisso aqui Tô preparado, mano Vem com o pai Vem com o pai, trenzinho Ó, vamos lá, véi Isso aqui vai dar merda Isso daqui vai dar merda, véi Uhul Nossa senhora Tá Pega O que que aconteceu com o meu carro? Nossa senhora Eu tô tentando identificar as partes do carro, véi Olha isso, cara Ficou massa, né, galera? Sério, merece o like aí e a sua inscrição Achei muito massa Bom, guys A brincadeira agora vai ser o seguinte Tem uma fileirazinha de carro Que vão ser, obviamente, todos destruídos E aqui a gente tem um Phantom Edge Que tem essa paradinha na frente Que eu não sei Eu acho que vai atrapalhar, tô pensando bem Porque isso aqui vai fazer eles subirem Vamos fazer o nosso primeiro teste, então Vamos lá, pessoal 3, 2, 1 Bora Pelo menos 200 por hora Pelo menos 200 por hora, véi Ui Nossa senhora, véi WTF Eu não consegui pegar todos os carros Vamos ver o primeiro Olha o estado do primeiro, cara Calma aí, vamos pegar mais, mano Tem que pegar aqui mais Não foi legal Aqui, ó Nossa senhora Triturador Triturador, moleque Mas foi isso aí que eu falei, véi Ele empurra os carros pra cima Mas não destrói Eu consigo melhorar isso aqui A brincadeira vai ficar um pouquinho melhor agora, hein, guys Se linka 3, 2, 1 E que a destruição comece Vamos lá, véi Quero ver Passando por cima de todo mundo Não vou deixar ninguém de fora, não Pode ficar de boa É, moleque Agora volta Indo e volta, hein, meus queridos Indo e volta Nossa senhora Olha isso, cara Ai, que coisa insatisfatória Sempre quis fazer isso aqui na minha vida Eu sempre falava pra minha mãe quando eu era menor Que eu queria pegar um carro Um dia e destruir ele inteiro, saca Eu tô fazendo isso aqui, ó No GTA V Olha que delicioso Olha só, cara Que sensação gostosa Olha como é que ficaram os carros Sensacional, moleque Olha só Ficou só o pó da rabiola Tá maluco, irmão Bom, guys Eu não sei vocês Mas eu gostaria muito de saber Como que um carro vai se sair Aqui no Multitirid, moleque Então Vamos começar essa brincadeira 3, 2, 1 Vai Só deixa cair Ó Só deixa cair Vamos ver no que vai dar Caramba Isso tá sensacional Olha só Caraca Isso aqui vai virar uma lata de sardinha Vamos lá, vamos lá Continua caindo, moleque Continua caindo Não para não Quero chegar lá embaixo Totalmente destruído Nossa Nossa Tá começando a ficar pequenininho o carro, véi Tá começando a ficar pequenininho Ai meu Deus Mano, que dó desse carro Na moral Não acabou Mas nosso carro tá em condição inapropriada Pra estar descendo o Multitirid Olha isso aqui, cara Ai caramba Capota, capota, capota Ai, é pra capotar, mula, velha Capota, não fica rodando Capota Isso, isso Capota, capota Por que que não capota Ai caramba Ai caramba, ai caramba Ai caramba Agora foi Esse foi o resultado do nosso carrinho, guys Sobreviveu ao super Ai cachorro A super descida no Multitirid E ele ficou desse nível Cê é doido, doido Obviamente que não pode faltar no vídeo Isso aqui É uma mega rampa Cê é doido, doido Quero chegar aqui, ó Mil por hora Mil por hora com esse carrinho Pra ver se por isso não vai acontecer depois Mil e cem por hora, pessoal Fui que tem uma curva Ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus Nossa senhora aí a rampa Cê é doido, doido A gente nem bateu em nada E ó, já amassou Só pelo fato de ir na rampazinha E ela ter aquela inclinação Agora é a parte boa Agora é a parte boa Toma Cê é doido, doido Olha o estado da frente do carro, velho Bom pessoal, deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Amanhã às 4 horas tem mais um vídeo Eu vou ficando por aqui Até amanhã Falou, eu fui Tchau